Melri Ferreira! Senta a folha, Melri! Cadê os aplausos da Melri? Que é pra todo mundo se mexer Dança todo mundo Dança uma pulherada Quero ver saia-rua A festa de São João Pra todo mundo aproveitar Maria, como virita Pula mais uma cabrinha A roça perdeu de tempo Enfimou o pé no saco Pensando que era sapato O povo preocupado Só comendo dançar duas Gosta fogo no arraial A festa tá tão boa Só tá só todo noite Pra quase já começar Toca samponeiro Toca sem parar Pra quem quer ficar parado No arraial não tem lugar A festa de São João Pra todo mundo aproveitar Toca samponeiro Toca pra valer A horta que é pra todo mundo se mexer Toca samponeiro Toca sem parar A festa de São João Pra todo mundo aproveitar Toca samponeiro Toca pra valer A horta que é pra todo mundo se mexer Brasil Brasil Maria, como virita Pula mais uma cabrinha A roça perdeu de tempo Enfimou o pé no saco Pensando que era sapato O povo preocupado Só comendo dançar duas Gosta fogo no arraial A festa tá tão boa Só tá só todo noite Pra quase já começar Toca samponeiro Toca sem parar Pra quem quer ficar parado No arraial não tem lugar A festa de São João Pra todo mundo aproveitar Toca samponeiro Toca pra valer A horta que é pra todo mundo se mexer Toca samponeiro Toca sem parar A festa de São João Pra todo mundo aproveitar Toca samponeiro Toca pra valer A horta que é pra todo mundo se mexer La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Som. 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 Ai que festa maravilhosa, vamos todos pra raial, festejar Santo Antônio. São Pedro e São João, que hoje é dia de saltar rojão. São lindas brincadeiras, pular fogueira, fazer adivinhação. Tem comida gostosa, tem canjica, tem pamonha, mingau de milho e fural, quentão e pipoca de motão. Tem quadrilha, dança do coco e arrasta pé e muita animação. A mais bela brincadeira é o Bumbaboi, que é a alegria da festa de São João. Então vamos soltar fogos, soltar fogos de motão. Que hoje é dia de São João, que hoje é dia de São João. E hoje é dia de São João. A menina levada do interior. 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 Tô recar com o medo do gol, com o medo do gol Mas Deus poderoso, mostrou o assádio Escapei do gol, caí na bala Me bebeu em casa, com a roupa arrasada Despeitei de filho, a minha mãezinha Me abraçou e me deu carinho A menina levada do interior, nunca levou carreira de hoje Também sou a menina do interior, já disse a levei carreira de hoje Menina, faz busca água, rei pra cometa Menina, me treino, vinte e poreto Pra cima, me motiva com medo Sai na carreira, quebrou e a água, quebrou De barranco, cheio e arranhado E a ladeira sem esplendor Tô recar com medo do gol, com medo do gol Fazer o poderoso, mostrou o assádio E o cabelo do gol, caí na bala Cheguei em casa, com a roupa arrasada Até cheio de espinho, a minha mãezinha Me abraçou e me deu carinho A menina levada do interior, nunca levou carreira de hoje Também sou a menina do interior, também já levei carreira de hoje Qual menina levada do interior, também já levei carreira de hoje Qual menina levada do interior, que nunca levou carreira de hoje Carinha, o cabelo do interior, também já levei carreira de hoje Amém. Oi, oi, Márcio. Romero, fica ali. Antes de mais nada, qual que é o seu contato? É, Instagram, Face e o WhatsApp também. É 119-8260-3138. Melri Ferreira. M-E-U-R-Y. Olha, chega no último, hein? Cadê os aplausos da Melri Ferreira? Melri, põe seu volta, viu? Obrigada. Vai tomar um paciente aqui, tá? Dá muito o sonho para ela ali, que é ela que figura. Obrigado. Bom.